Os dois adolescentes de 17 anos foram flagrados em um dos principais pontos de comércio de drogas da pedreira Prado Lopes. Segundo a PM, eles estavam num local conhecido como Beco 21 de Abril, que fica no aglomerado Buraco Quente. Com eles foram apreendidos cerca de 750 pedras de craque, 300 reais em dinheiro e uma balança. Há apenas dois meses, um dos adolescentes foi pego em flagrante com 8 mil pedras de craque e cerca de 80 mil reais em dinheiro. De acordo com a polícia, os dois já têm passagens por tráfico de drogas e são integrantes da gangue da pedreira Prado Lopes, que foi alvo do tiroteio que aconteceu no último jogo do Brasil. Eles não só são integrantes da gangue que foi atingida, como também foram presos ao lado de um veículo que foi atingido pelos disparos. O garoto de camisa amarela confirmou que já foi apreendido por tráfico, mas negou que estava com a droga dessa vez. Forjado eu, só porque eu acho que eu tenho passagem, puxou lá, vamos levar, não tem nada para fazer. Você tem passagem por quê? Tráfico. O outro jovem também se defendeu. Não pegou nada comigo não, só 100 reais, só que era para me dar meu cunhado que foi baleado ontem lá, no hospital lá. Essa foi a segunda apreensão de drogas no mesmo local em menos de seis horas. Pela manhã, a PM disse que apreendeu maconha, cocaína, crack e cerca de 2.500 reais em dinheiro. Resultado do policiamento reforçado no aglomerado.